Uma coisa importante nesse retiro pessoal, não troque o dia pela noite. Quem aqui tá trocando o dia pela noite? Quem aqui tá indo dormir de madrugada, assistindo YouTube, Netflix e acorda meio dia? Não faça isso, não faça isso de forma alguma. Ah, mas Tati, eu compenso, eu durmo três horas da manhã e acordo às onze. Não compensa, você nunca vai conseguir compensar isso, nunca, nunca, nunca. Você vai envelhecer mais fácil, você vai adoecer mais fácil, você vai ter muito menos energia e motivação. Como é que você muda isso hoje? É difícil pra quem tá acostumando hoje falar, não, hoje eu vou dormir onze horas da noite e deitar na cama e ficar rolando de um lado pro outro. Você vai começar a praticar isso a partir de amanhã, o que você vai fazer? Você vai começar a colocar seu despertador pra tocar. Você pode pôr às oito, você pode pôr às nove, você pode pôr às sete, só que você não vai colocar depois das nove da manhã. Pra começar a voltar isso, tá bom? Ah, lógico que um dia você pode acordar mais tarde, tá tudo bem, né? Faz parte. Mas não pode ser uma rotina. Então se você fizer isso, às vezes um dia não dá certo, dois dias também não, três dias também não. No quarto, quinto dia não tem como, você vai começar, se você não dormir à tarde, você vai ter sono mais cedo. E aí você vai começar a regular o relógio biológico, porque senão tudo fica diferente em você. Hormônica é pra você acordar, você secreta à noite, seu organismo secreta à noite, porque você não dorme. Aí hormônica é pra você dormir, ele vai secretar durante o dia, você vai ficar com sono, vai ficar no sofá o dia inteiro. Não pode, tá bom?